Música Salve, salve, show livre! Música Pode falecer em São Paulo, Brasil Persistindo no erro como de costume Chegou o país do samba Do seu povo, do seu filho, da excelência Sempre rica e do linchado, do salário mínimo Jardim o brasileiro, do supor, do dinheiro Vida, mas sempre chega primeiro Existe só o precoce, que nasce baixo Liga em baixo e só sobe para o banheiro O país dos ricos, do terceiro mundo No parque, estou no hospital Neste ladrão do mundo DEDOS FALSOS Que não olha no ano, mas nada apenas Cace depois de fuzilhar Forte toda a sua vida Na roupa da banda E não atenta Mas não tem quem solver Será que seu filho usa pena e a lição? Não vai ter medo E não atender Mas não tem quem solver Não haverá mais tempo Até forçam quem é invejar No que condena o alto Tão não passa pra uma Quem paga no ato E vê com força, o moralismo Doce o nariz pra todo mundo Mas a mera que foge com tudo Enquanto a palavra Mas muda de hospital interno Enquanto as escolas Tentam no futuro Enquanto o povo Ser melhor do que fazer direito Enquanto o povo Troca a volta por dinheiro O pago é branca E não atenta Mas não tem quem solver Esse é o país que vive tudo em cima do reciclamente Esse é o país com chance de corra, mas enxerga pra frente E o seu povo que honra nele vive diferente E vão ser torcionáveis como falam pra gente Tá vendo aquele cara do seu lado na luta Doando sangue na cor e se guardando em merda de puta Tá vendo aquele cara que se eleja pra te salvar Tá limpando, confundindo e pôs que o povo paga A humanidade pra insulta, eu sou atendido de que lado é errado A data pra cidadão já anunciado Já tem medo de mim, já é escapado E nessa porra de mundo que você está vindo e vai sair carado E a gente quer que tem que ter e ainda que homem que não quer tentar E é a glória do que isso aqui é uma merda E é a glória do que isso aqui é uma merda E você iria me chamar de retardar No que isso é a mente toda se perdendo Meu reciclamento todo 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 Nosso recado tá dentro Nosso recado tá dentro Nosso recado tá dentro Salve galera, nós somos o Project 46 Nós tocamos aqui no Show Livre E essa apresentação está disponível em todas as plataformas de nós